Olá, boa noite! Estes são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 16 de novembro. Balanço da Feira do Livro de Porto Alegre aponta a queda de 6% nas vendas deste ano. Mal tempo provoca morte e destruição em Giruá, no noroeste do estado. E aqui no estúdio, o Ministério Público do Estado anuncia o mapeamento de emissões de gases de efeito estufa no Fórum de Mudanças Climáticas. O governo do estado anunciou hoje a proposta de aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço. Principal imposto estadual, a ideia é elevar a alíquota básica dos atuais 17% para 19,5% a partir do ano que vem. Na coletiva de imprensa realizada hoje no Palácio de Peratini, o governador Eduardo Leite justificou que o reajuste é necessário para que o Rio Grande do Sul não sofra perdas com a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. A estimativa que temos é que apenas nos próximos 25 anos, se nós não movimentarmos a nossa alíquota modal e observarmos os outros estados movimentando, o estado do Rio Grande do Sul perderá 110 bilhões de reais. O projeto foi protocolado hoje em regime de urgência na Assembleia Legislativa para que possa ser apreciado pelos deputados estaduais antes do recesso. A proposta precisa do apoio de maioria simples entre os 55 parlamentares. Se for aprovada, o aumento passa a valer 90 dias após a publicação da lei. Mudando de assunto, terminou neste feriado a Feira do Livro de Porto Alegre, que teve cobertura aqui especial da TVE e da FM Cultura. Mas a gente ainda tem coisa para mostrar. A escultura Caminhos do Saber, símbolo da programação encerrada ontem na Praça da Alfândega, foi leiloada por R$ 3 mil. Os recursos serão destinados à reconstrução dos acervos do Vale do Taquari. Ela foi um sucesso. No centro da praça, em 20 dias de feira, o movimento para registrar uma foto era constante. Achei muito bonito, muito legal. Fernanda teve sorte, fez a foto e conheceu o artista. Muito legal, né? Uma coincidência muito bacana. Fiquei muito feliz de conhecer o trabalho dele. Eu já tinha falado para as gurias, eu quero passar lá e tirar uma foto. Adorei a placa. Os criadores estiveram na praça e também registraram juntos uma memória com a peça. Tadeu fez o desenho que tinha por base o eslogan da feira, quem lê sabe o caminho. Abaixo adicionou os gêneros literários. Já a execução em madeira foi do Luiz, trabalho de uma semana. Fiquei maravilhado, muito bom. O sucesso da feira também, o pessoal tirando foto ali, né? Ajudou bastante e já vi até no Face, o pessoal tirando foto ali. Ficou um marco para a feira, né? Muito bom. Eu me sinto realizado por ter feito isso. O primeiro passo era a chamada. Quem lê sabe o caminho. E a partir disso a gente foi construindo alguma coisa. E aí chegou na ideia da placa, e aí, ah, o que é que vamos botar na placa? E foram várias ideias que acabou ficando legal, foi enchendo os literários. É bom ver o trabalho da gente, e mais uma coisa gigante como é a feira, assim. Os recursos arrecadados com o leilão têm destino certo. A compra de livros para escolas e bibliotecas dos municípios do Vale do Taquari, que sofreram com as enchentes. Isso é importante, né? Porque a gente precisa rever essas bibliotecas, foram mais de 15 mil livros. Então a gente já está, o último levantamento já tinha mais de 2 mil livros arrecadados. Então a gente ainda vai aprimorar, comprar mais alguns lançamentos e levar para a gente poder fazer essa reconstrução das bibliotecas. Eu acho que o livro é importante, é uma das ferramentas mais importantes para a gente reorganizar a casa. A feira do livro terminou, e já começa a organização para a próxima, edição 70. A gente já está pensando, já buscando apoio, dinheiro, começa tudo zero, né? Começa o mês, no nosso caso termina uma feira, a outra já começa em cima. A gente já tem programação, já mais de 7, 8 eventos já programados na feira do ano que vem. Espero que a gente não tenha tantas dificuldades, né? Vamos tentar mobilizar o governo e os apoiadores, desde já, para conseguir fazer uma feira mais tranquila. Não vai ser tranquila nunca, a gente sempre quer melhorar, né? Mas que seja uma feira do tamanho que ela merece. E a Feira do Livro 2023 comercializou 211.619 obras literárias nos 20 dias de exposição no centro da capital. Os números divulgados hoje pela Câmara Rio-Grandense do Livro apontam queda de 6% nas vendas em comparação com 2022. Cada uma das 75 bancas expositoras vendeu, em média, 2.899 livros por dia, segundo o balanço considerado positivo pela instituição que organiza o evento. Conforme a CRL, a edição 2023 superou o mau tempo e a falta de recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Foram realizadas 158 atividades em 123 mesas e bate-papos, reunindo cerca de 500 autores na programação da feira. E a Feira do Livro, além de mobilizar a comunidade livreira, incide sobre muitas áreas e fomenta a economia do Estado. Além dos profissionais do livro, trabalhadores de outras artes e outros setores que se envolvem com a feira e se expande para além dos limites de Porto Alegre. E a gente vai falar mais sobre o impacto econômico desse evento, que está chegando aí aos 70 anos, com o pesquisador do Observatório das Metrópoles, o Tarson Nunes, que também é autor de um estudo sobre a cadeia produtiva editorial aqui no Estado. Uma cadeia que é muito forte e que tem características específicas. Então, conta para a gente, resume um pouquinho desse estudo. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, Fernanda. Esse estudo foi realizado do tempo que eu trabalhava como pesquisador da antiga Fundação de Economia Estatística, antes dela ser extinta. E ele era parte de um programa mais amplo de pesquisa, que visava justamente avaliar o impacto das atividades culturais na economia. No sentido de a gente conseguir compreender que a cultura e as artes, de modo geral, para além do valor intrínseco que elas já têm, elas também têm um efeito muito significativo, não só do ponto de vista da quantidade de recursos que movimenta, mas também do que pode gerar em termos de sinergias e de tendências para o desenvolvimento. O mercado editorial no mundo, ele é um mercado muito grande. No mundo inteiro, ele movimenta 131 bilhões de dólares anualmente. O mercado brasileiro não é tão pequeno. O mercado brasileiro, só no ano passado, segundo as estatísticas do Sindicato Nacional das Editoras, produziu mais de 324 milhões de exemplares, mais de 46 mil títulos, e girou 5,5 bilhões na economia brasileira. Portanto, fica evidente o quanto que é uma área economicamente relevante. No Rio Grande do Sul, por exemplo, são mais de 20 mil postos de trabalho com carteira assinada. Pois é, a gente tem uma tradição de editoras, a própria feira já responde a essa tradição. Se a gente for pensar no passado, com a Livraria do Globo, vários espaços e os escritores, grandes autores que têm se destacado também na cena nacional. Exatamente. Se a gente for olhar a trajetória histórica do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul teve uma das maiores editoras do Brasil, que era editora do Globo, que até 1967, inclusive, editava uma revista que tinha circulação nacional, editou títulos mais significativos da literatura brasileira, da literatura internacional. Eu acho que esse espírito de ousadia editorial, que, por exemplo, a LPM, levou a LPM a ser uma das maiores editoras do Brasil nos anos 80 e 90, quer dizer, falta um pouco, um estímulo a esse setor, que pense o setor editorial não como uma atividade cultural que é um favor que o Estado faz para apoiar, mas como uma atividade econômica relevante que precisa de fomento das políticas públicas do Estado. Por que é fácil para um governo apoiar a agricultura ou apoiar um setor da indústria qualquer, e é tão difícil que esse mesmo governo apoie o setor editorial porque é uma área cultural. Não, é uma área que envolve, no caso do Rio Grande do Sul, mais de 5 mil empresas. É um conjunto, quer dizer, quando pensa na literatura e no livro, você tem o escritor numa ponta e o leitor na outra, mas você tem fábrica de papel, você tem as gráficas, você tem as editoras, você tem as distribuidoras, você tem todo um circuito de logística, você tem as livrarias, você tem as bibliotecas, ou seja, é toda uma cadeia produtiva que gera trabalho e gera renda e faz circular recurso na economia. Se a gente for olhar, por exemplo, a pesquisa do IBGE, pesquisa de orçamento familiar, 7% dos gastos das famílias são com a cultura. Portanto, faz toda a diferença entre você comprar um livro na Amazon, que o dinheiro vai direto para fora de um autor estrangeiro, ou você comprar um autor de uma editora local, onde o dinheiro que você está gastando vai circular na economia local, faz toda a diferença. Não estou dizendo que a gente não deve consumir coisas estrangeiras, mas compreender que apoiar o setor editorial local significa fazer mais dinheiro desse 7% do consumo das famílias, mais desses 7% ficarem no Rio Grande do Sul. A feira tem um papel nisso também, né? Quem comprou ali ajudou também esses negócios locais. Sem dúvida nenhuma. A feira, eu acho que inclusive, teve todo esse debate sobre apoio da Alique ou não, a feira inclusive deveria ser apoiada pelos bancos de fomento do Estado. Não deveria depender da Lei de Incentivo à Cultura. A feira devia ser parte de uma política de desenvolvimento que implica em apoiar setores relevantes da economia. O Badesu, o Barri Sul, deveriam financiar a feira como uma política de Estado. E mais do que isso, eu acho que não só a feira do Livro de Porto Alegre, que tem toda essa tradição, que vai fazer 70 anos, mas uma política pública muito relevante, por exemplo, poderia ser um apoio a feiras do Livro em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Ou compras do governo para reequipar as bibliotecas. Tudo isso seriam medidas e políticas públicas que dariam um reforço muito grande para o setor editorial, que é um setor muito relevante na economia do Rio Grande do Sul. Pois é, Tasson. A gente fica vendo esses números que também é um mercado que está sendo impactado pelo preço do papel, que subiu muito. Então, isso já aparece também nas vendas. Foi citada a questão do mau tempo, também as dificuldades de patrocínio que vêm se agravando nos últimos anos, inclusive com questionamento a essas leis, dificuldade de acesso, mas a pandemia também que impactou o setor. Quais, além dessa questão dos bancos de fomento que você falava, quais outras ações podem ajudar na manutenção de eventos como esse, que a gente espera que chegue realmente aos 70 anos, e outros que podem acontecer em outras cidades e movimentar aqui a nossa economia no Estado? Eu acho que o grande desafio que se coloca hoje, para além de todas essas dificuldades que você já listasse, o grande desafio que se enfrenta hoje em uma escala global é o peso crescente do comércio online, que está começando a não só matar as livrarias, como matar também as editoras, porque eles compram livros em grande escala e vendem abaixo do preço de mercado. Então, uma política de apoio e de fomento público seria importante para conseguir ajudar as editoras locais e as livrarias locais a resistir a essa mudança, que é uma mudança global, e pensar como se pode ajudar a preservar esse tecido econômico local. Porque no mundo inteiro, livrarias estão fechando e a Amazon está tomando conta, porque é mais prático, você clica ali e está o livro na sua casa. No entanto, ao se fazer isso, você está perdendo uma livraria, você está perdendo uma editora, você está perdendo um escritor que poderia estar sendo apoiado. Então, assim, para pensar políticas de fomento a esse setor editorial, tem que, primeiro de tudo, pensar que o setor público, o governo, tem que ter políticas públicas que olhem essa realidade de maneira mais global e compreendam o valor do livro, não só do ponto de vista desses números todos que eu dei, mas também do ponto de vista da importância que é a literatura para construir a identidade de um povo e a cultura de um povo. É essencial, né, Tarso? Um povo que lê mais, ele é um povo que tem mais espírito crítico, tem mais capacidade de inovação e tem mais capacidade de responder aos desafios que o século XXI coloca, que são, sobretudo, os desafios de uma sociedade de conhecimento. Muitos ganhos, né? A gente agradece demais a sua entrevista, o Tarso Nunes, que é pesquisador do Observatório das Metrópoles. Uma boa noite! E a gente agora faz um breve intervalo. Na volta, você confere o temporal de ontem, no noroeste do estado, que deixou uma vítima fatal em Juruá. Aqui na capital gaúcha, a tarde desta quinta-feira, trouxe de volta o sol e o calor. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está na casa dos 26 graus. Tchau, tchau, tchau. De volta com o Redação TVE, para conferir as informações do tempo. A instabilidade deve continuar em boa parte do estado nesta sexta-feira, com risco de temporais intensos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de grande perigo para a chance de tempestades na metade norte do território gaúcho. A chuva pode superar os 100 milímetros por dia, com queda de granizo e rajadas de vento de mais de 100 quilômetros por hora. O aviso é válido até às 3 horas da tarde de amanhã. E nós vamos conferir agora os detalhes e saber como ficam as temperaturas no mapa da previsão. Um sistema de baixa pressão, junto com o fluxo de umidade, mantém o tempo instável em toda a metade norte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Há risco de rajadas de vento e temporais intensos nessas regiões. Os acumulados de chuva podem variar entre os 60 a 125 milímetros de chuva ao longo do dia. Nas demais áreas, a instabilidade deve se concentrar no período da tarde. O tempo permanece firme, com muitas nuvens, apenas na campanha e no sul do estado. Já as máximas podem chegar perto dos 30 graus no noroeste e na divisa com Santa Catarina, mas as temperaturas seguem mais amenas na maior parte dos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, um dia nublado, com chuva isolada e pouca variação térmica, indo dos 18 aos 23 graus. Mínima de 17, máxima de 27 graus em Pelotas. E em Erechim, muita umidade e trovoadas isoladas. Os termômetros vão dos 20 aos 28 graus. E um forte temporal causou destruição e deixou dezenas de feridos ontem à noite na cidade de Juruá, no noroeste do estado. A força dos ventos derrubou o telhado de um centro esportivo, provocando a morte de uma pessoa. A tempestade começou por volta das 10 da noite. A força dos ventos arrancou árvores, postes de energia elétrica e atingiu ao menos 100 casas, conforme levantamento preliminar da prefeitura do município. Estas imagens, que circulam nas redes sociais, mostram que o teto deste complexo esportivo, localizado no bairro Santa Fé, ficou com a cobertura completamente retorcida. No momento em que o ginásio desmoronou, cerca de 60 pessoas estavam nas quadras do local, praticando esportes. Todas tiveram algum tipo de ferimento. A jovem que morreu por conta do desabamento foi identificada como Isabelle Soarde, fisioterapeuta de 26 anos. A prefeitura de Juruá decretou hoje situação de emergência e luta oficial de três dias. A cidade fica a cerca de 470 quilômetros de Porto Alegre e possui pouco mais de 16 mil habitantes. De novo, a gente vendo aí o clima trazendo vítimas, destruição, e a gente segue falando do comportamento do clima, pois um evento discutiu aqui em Porto Alegre o mercado de carbono e as ações que podem ser realizadas para diminuir o impacto das emissões de gases do efeito estufa. O quarto Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono foi realizado semana passada no auditório do Ministério Público Estadual aqui em Porto Alegre. Um dos destaques do evento foi o anúncio de uma parceria para o mapeamento de emissões de gases de efeito estufa do Ministério Público. E a gente vai saber mais informações sobre essa ação e sobre os debates do Fórum com o advogado especialista em direito ambiental, o Marcino Rodrigues Júnior, que também é presidente do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável e está comigo aqui no estúdio. Queria pedir um balanço desse evento. Ainda esse combate à desinformação e também à conscientização são pilares importantes para poder avançar nessa preservação do meio ambiente, diminuição do impacto da ação humana. Bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Quero agradecer a oportunidade de a gente poder reforçar o nosso trabalho através do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, também com várias alianças com o Ministério Público, com o SENAI, o Instituto de Meio Ambiente do SENAI, onde vamos realizar essa verificação, enfim, esse trabalho do inventário das emissões, de duas bases de emissões, que é dentro de um escopo 1 e 2 que nós chamamos do GHG Protocol, que é a Plataforma Nacional, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, a nossa missão, como instituição que fundamos há 12 anos, é a disseminação do conhecimento técnico legal e, principalmente, a gente procura salientar que nós não temos nenhum tipo de discussão e debate no plano ideológico. Até porque nós temos que tratar esse tema, um tema relevante, que tem um impacto na vida das pessoas, do dia a dia, nós estamos vivendo de uma forma muito mais próxima daquilo que a gente imaginava no passado, onde a gente imaginava que isso ia acontecer, e hoje nós estamos acontecendo. Como nós não fizemos o tema de casa, eu digo as pessoas, do modo geral, nós estamos vivenciando hoje uma desgovernança global do clima. Antes a gente escutava isso em outras, no Brasil, em algumas cidades que aconteceram grandes desastres, desastres que nós podemos, com a mão humana, alguns diretamente, outros, uma combinação humana com os eventos ambientais que ocorrem a cada ciclo. Então, o que nós tratamos nesse fórum que é importante salientar? Primeiro, nós trouxemos pessoas extremamente qualificadas. Iniciamos o fórum com a mensagem da Secretária Nacional de Mudanças Climáticas, do Governo Federal, economista Ana Tone, que atua há muitos anos, quer dizer, todos têm conhecimento e experiência. Ações que vêm ocorrendo em vários níveis, porque justamente o senhor falava, essas mudanças a gente já está percebendo em todos os lugares, não tem mais como escapar delas. E o senhor mencionou o inventário também, para a gente, todo mundo que é leigo, entender o que ele vai poder fazer e ajudar nesse enfrentamento. O inventário, em primeiro lugar, ele tem um aspecto para estimular, quer dizer, do ponto de vista estratégico do Ministério Público, essa iniciativa que nós, Ilades, e o Instituto do Meio Ambiente do Senai vamos trabalhar, para estimular e motivar as organizações públicas e privadas. O que nós vamos fazer, a equipe técnica, que já está no aquecimento, para entrar em campo, provavelmente no início de 2024, porque estamos ainda finalizando o protocolo, devemos assinar até o final deste ano, com o Procurador-Geral, o Dr. Alexandre Saltz e sua equipe, a Dra. Ana Maria Marquezã, e também agora o Ministério Público criou o Gabinete do Clima, que é muito importante isso também, o Ministério Público acompanhar os eventos com conhecimento, com equipe, não só advogados, em si, promotores, procuradores, mas também com a equipe técnica, da engenharia, e também lançar a mão das universidades, da academia, como disse há pouco, essa semana ainda, o Procurador-Geral, Alexandre Saltz, trabalhar de uma forma sistêmica com a sociedade, utilizar a melhor técnica possível para poder avançar. Então, o que nós efetivamente, a equipe técnica do Ilades, com essa aliança estratégica e institucional com o Instituto do Meio Ambiente do Senai, vai entrar em campo técnicos preparados para identificar, no primeiro escopo, as fontes que geram nas duas torres gêmeas, as torres gêmeas que é a sede do Ministério Público em Porto Alegre, avaliar e analisar o nível de emissão, de geração de gases de efeito estufa, sendo o principal gás de efeito estufa dessa composição do GG, do gás de efeito estufa, é o dióxido de carbono. Então, vamos analisar as fontes de emissão, quantificar isso no escopo 1, e depois o escopo 2 vai tratar também das fontes de energias, o que isso pode ser melhorado, se pode ser orientado e deve ser orientado, fontes renováveis. E é uma ação que outros órgãos, a gente imagina, também poderiam adotar no sentido de também dar sua contribuição. Sem dúvida. Então, acho que esse é um balanço muito positivo das iniciativas do Fórum. As discussões que trouxemos em vários setores da economia, da economia de baixo carbono do modo geral. Tratamos das cidades, as cidades de baixo carbono, Porto Alegre está tomando uma série de iniciativas e tem uma meta de net zero, compromissos também, depois da COP do ano passado, da COP de Paris, metas que temos que chegar a uma redução de 50% de emissões. É uma meta ambiciosa, é um desafio grande, mas o importante é começar. Eu acho que o Rio Grande do Sul também, o Estado do Rio Grande do Sul, pela liderança do governador Eduardo Leite e o seu secretariado, Secretaria do Meio Ambiente, Secretária Marjorie e a sua equipe, criou uma série de diretorias que não existiam no passado. Hoje temos uma diretoria do clima, de uma profissional, de uma técnica, Daniela, que está lá, se dedicando a isso. A importância da gente ter também esses órgãos específicos e essas ações também e a gente aqui no Redação vai seguir monitorando, acompanhando essas ações. Assim que tivermos já essas ações encaminhadas, a gente convida o Marcino Rodrigues Júnior, que é advogado especialista em direito ambiental e presidente também do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a voltar aqui e nos contar um pouco mais sobre todas essas ações. Quero agradecer demais a sua presença. Obrigado, e sempre à disposição para disseminar o melhor possível da informação, do conteúdo, independente e qualificado. Com certeza, é um tema importantíssimo. A gente que agradece. E nós agora encerramos o Redação TVE com o Adriano Trindade, que se apresenta no Gress neste sábado, às 9 da noite. É a chance de conferir de perto o trabalho do artista, que está radicado em Berlim. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. O Redação TVE volta amanhã, às 6 e meia da noite. Eu saio de férias e a Simone Feudes estará com vocês nesta sexta-feira. Uma boa noite e se cuide. O Redação TVE, né? O bicho arranha quando está preso ou pronto pra voar Ele também se sente pronto para amar A voz tem que ser dada pra quem quer falar Fora da senzama A voz tem que ser dada pra quem quer falar